Oi pessoal, seguinte, tem um canal aí, um rapaz, o canal dele é forte, ele tem um monte de seguidor e o equipamento dele é de primeiro. O que aconteceu? Eu era seguidor do canal dele e hoje não sou mais, ele me deu três strikes, acredite se quiser. Eu não comentei nada no canal dele, não copiei vídeo dele, nenhum, ele copiou de mim. E o que o YouTube fez? O YouTube esbaniu meu canal, é só que eles te mandam a notificação e tem a opção de recorrer. Eu não ia recorrer, eu ia largar a mão do canal do YouTube, aí eu falei, mas eu vou recorrer, recorri, em menos de 24 horas o YouTube me mandou essa mensagem aqui. Foram verificar, não tem nada que eu, nada, nada, nada que eu fiz que justificasse teu ativo. Ele me deu três strikes e o YouTube reativou meu canal. Ele levou um, não de mim, levou do YouTube. Comunicação falsa. Eu, é por isso que às vezes a gente fica meio, até meio chateado de fazer vídeo pro YouTube por causa desse tipo de coisa aqui. Ele não precisa disso. O canal dele é forte demais. Você entendeu? Eu, o que eu falei, eu era inscrito no canal dele e hoje eu não sou mais. Eu acho ele um bundão. Copia a ideia dos outros, não põe a fonte. E por aí vai. Olha o que ele fez comigo aí. O YouTube me mandou a notificação, a outra notificação, que já ativaram. Eu não vou mostrar porque constrou o nome do canal dele e eu não quero fazer isso. Então, tá. Me cortou o canal. Ele baniu o meu canal. Menos de 24 horas, tá ativo. Mas se ele começar a me encher o saco, eu vou falar quem quer. Ele podia parar de fazer esse tipo de coisa, porque o meu canal é pequeno. Ele não precisa disso. E se eu falar o nome dele, todo mundo vai saber que ele copia a ideia dos outros mesmo. Tá bom? Viu como que é as coisas? E eu fazendo tudo certinho, né? Levei três strikes do mesmo canal. Fazer o que, né, pessoal? Abraço pra todo mundo que gosta do meu canal. Tchau. Tchau.